Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que nada mais é do que uma live, uma entrevista, uma conversa que eu faço com os meus alunos e minhas alunas do programa Investidor Sempre em Alta, onde eu tenho dois objetivos principais. O primeiro deles é eu conseguir estar mais próximo e conhecer a história da transformação dessas pessoas que hoje conseguem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. E também, um outro objetivo, é a gente conseguir inspirar mais pessoas a investirem na Bolsa da forma certa, sem esse monte de falsas promessas, sem essa esculhambação da informação que tem na internet, sem precisar acompanhar notícias, com sobriedade, com tranquilidade, mas também com resultado, sem abrir mão disso. E hoje eu vou conversar aqui com a Naima, já te agradeço de antemão, Naima, a tua disponibilidade. Essa questão de falar sobre dinheiro, sobre finanças, é uma questão que ainda é tabu para muita gente. e te agradecer a disponibilidade de estar conversando comigo aqui para permitir que eu conheça um pouco mais a tua história e a gente conseguir inspirar muito mais pessoas a entrar nesse novo mundo. Eu chamo de mundo paralelo dos investidores sempre em alta, porque é algo totalmente fora do que a gente está acostumado a ver na internet. Então, em primeiro lugar, só quero te agradecer essa disponibilidade. Imagina, Vinícius, eu que agradeço. Fiquei muito honrada e lisonjada com o convite e estou aí para ajudar a clarear na cabeça das pessoas. Pai, que maravilha. Naima, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, está falando de onde? Sou de Goiânia. Goiânia? Que show. Goiânia, Goiás. Goiânia. Ainda não conheço Goiânia. Na cidade de Boa, viu? É? Acho que para o Goiás, só para Brasília eu fui, mas acho que nenhuma outra cidade. E deixa eu te perguntar o seguinte, qual é a ligação da Naima com o investimento? Se tu puder me contar o desenrolar dessa história, como que a gente se conheceu, se eu fechei em ti, eu bati em ti nas redes sociais, como é que foi essa história? Se tu puder me explicar assim, onde que tu já investiu, se tu já investia, como que chegou até o método, como que a gente se conheceu, todos se desenrolaram. Então, Vinícius, eu trabalho com seguros. Eu sou só que na parte de seguros eu sou especialista em vida. Então, eu sinto sempre com os meus clientes e faço uma consultoria com eles e um planejamento de proteção. E desde que eu comecei, eu via que os clientes falavam muito... Sempre o nosso papo, o bate-papo da consultoria de proteção caía na parte de investimentos. E a princípio tinha uma época que eles sabiam muito mais do que eu. Claro que não é o meu ramo, mas eu me vi assim, poxa, eu preciso saber pelo menos igual para saber conversar com o meu cliente. Eu não quero trabalhar com isso, mas eu quero entender para conversar de igual. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler as coisas. Eu fiz um curso bem rápido de investimento aqui em Goiânia que ele aprofundou mais na parte de renda fixa e não muito na de renda variável. Então, renda variável ainda continuou sendo um super tabu na minha cabeça porque eu pensei, ah, o professor não aprofundou, é porque deve ser uma coisa difícil, né? Sim. E aí o ano passado, eu comecei a... Por causa do home office, o meu tempo foi melhor gerenciado. Então, eu falei assim, bom, acho que agora eu vou começar a pensar em alguma coisa de investimento, né? E eu tenho uma grande amiga que também trabalha, a Carla, ela trabalha com seguros e foi sua aluna de uma das turmas aí e ela falava para mim. Só que a Carla já é investidora há muito tempo, enfim, a gente conversa muito a respeito e foi ela que me apresentou você. Porque a gente conversava, Vinícius, e ela via que eu fazia investimentos muito ruins, né? Porque eu não tinha tempo. Eu falei da minha gerenciada de tempo, mas na verdade, no ano passado eu mergulhei muito no trabalho. E acho que foi uma forma, assim, de eu ocupar a minha cabeça de tudo que a gente estava vivendo, né? E assim, eu queria muito investir, com o tempinho que sobrava eu conseguia ler uma coisa ou outra, mas na verdade mesmo eu não tinha muito tempo. E aí a Carla me apresentou você, eu fiz aquela intensivão que você faz sempre antes do lançamento do curso, que eu acho que são cinco, né? E aí eu prestei atenção naquilo. Quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, eu preciso saber o que ele tem para falar, como que é isso? Fez muito sentido. Eu falei, meu, é isso, é isso que eu preciso. E aí foi quando eu comprei o curso, fiz o curso e parece que descurcinou o mundo dos investimentos para mim. Poxa, que legal, que bom saber disso. E como é que era essa questão, assim, ó? Onde que tu investia? Tu comentou que tu investia, que a Carla sabia que teus investimentos não eram bons. Naquela época tu investia onde? Eu investia em fundos. Em fundos? É, era só fundos, porque eu não sabia fazer escolhas. E fundos baseados na dica de alguém, né? Um fundo assim, que eu não sabia nem porquê que eu estava colocando meu dinheiro ali. E como é que tu te sentia fazendo isso? Tu ficava tranquila, assim? Ou tu ficava meio apreensiva porque tu não sabia exatamente porquê que estava escolhendo aquilo? E até o dinheiro que está ali, né? Ah, eu acho que a ignorância era tanta. Até falei isso pra você, a ignorância que denota uma falta de conhecimento. Que não, eu não tinha noção. Eu ainda defendia, eu falava assim, Carla, mas eu não tenho tempo. Então, pra quem não tem tempo, eu acho que é uma vantagem sim. Eu tenho dinheiro numa previdência, eu tenho dinheiro... Porque tem um gestor. E eu não te justificava. A minha reserva era num banco digital. E ela falava, mas olha, o Vinícius estava falando sobre isso. Amiga, é muito melhor você colocar aqui que você vai conseguir performar melhor seus rendimentos. Mas eu não tenho tempo. Tudo era pautado na falta de tempo. Tudo era no tempo. Eu já acho que é até feio ficar falando isso, né? Que é falta de tempo. Um dia tem 24 horas pra todo mundo. É, isso é verdade. Mas é que depende muito do estágio da vida que a gente está. Às vezes o nosso foco não está nisso, o nosso foco está em outra coisa, né? E às vezes pela Bolsa de Valores, pelo que eu estou entendendo, na tua cabeça, naquela época, era um bicho de sete de cabeça. Era algo muito complexo. Então, poxa, a minha vida é corrida, eu não tenho tempo pra investir na Bolsa. Eu não tenho tempo pra aprender e ficar acompanhando isso. Tu acreditava... Acho que tu me comentou que acreditava que ficava precisando acompanhar notícias. Exatamente. Tu tinha essa crença? O que que tu acreditava sobre Bolsa antes do programa, assim? Então, Vinícius, eu vi as pessoas que trabalham com isso, né? E as pessoas que não trabalham com isso, no sentido, assim, de ganhar, ser a fonte de renda delas, mas investem e entendem. Elas parece que faz questão de falar difícil, de tornar aquilo, assim, um mundo, outro mundo, né? De mostrar gráficos, ah, porque a notícia é tal, fulano falou alguma coisa e eu pensava, gente, eu vou precisar deles pra investir, eu não sei investir e eu preciso acompanhar a notícia. Então, assim, eu nunca fui de ver televisão, eu nunca fui muito chegada. Só que, às vezes, eu me obrigava pra exatamente acompanhar esse movimento no mercado, né? E, enfim, só que quando começou a pandemia, uma das coisas que eu alinhei comigo mesmo foi que eu não ia assistir mais televisão, né? Por uma questão mesmo de proteção mental. Não ia mais acompanhar notícia, Instagram de notícia, nenhuma rede social e nem televisão. Então, eu pensava, meu Deus, mas e agora? O que que eu vou fazer? Então, assim, realmente, quando eu te conheci, que você falou isso, né? O seu chamado, falar, olha, vem, você não vai precisar acompanhar mais notícia, acompanhamento... Eu falava, é isso que eu preciso. Isso foi uma curiosidade que eu fui e te conheci. Mas, realmente, eu achava, antes disso, que era fundamental um acompanhamento de notícia. Hoje, eu vejo que não. Ah, que show. Que bom que tu vê isso, né? Porque, na verdade, eu parei de assistir TV, eu era um cara extremamente noveleiro. Pra ter noção, assim, ó. Quando eu era adolescente, eu acho que eu olhava todas as novelas que tinha. Todas. Começava, acho que, com a Malhação e ia até a das nove. Aí, depois, até, acho que pela falta de tempo também, depois que eu comecei a trabalhar, enfim... Aí, eu comecei a parar. E eu parei, acho que, faz uns cinco anos, quatro anos também. A minha vida mudou completamente depois que eu larguei a televisão e larguei esse negócio de acompanhar notícias, né? Isso não se reflete nem só nos investimentos, se reflete também na vida como um todo. Sim, com certeza. E o fato é que essa questão de... Essa questão de... Como é que eu posso dizer isso? Não quero também ser agressivo com todo mundo, mas muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro, o grande objetivo que está por trás é tornar difícil isso, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham com investimentos, eles querem gerar dependência, né? Recorrência. Eles querem fazer com que você vá lá e dependa eternamente deles. É por isso que a gente acaba, muitas vezes, achando complexo. Porque existe uma estrutura que é toda montada para preparar a nossa cabeça para que a gente entenda, opa, isso é complexo. Então, eu dependo dessas pessoas, né? É que nem a televisão, se a gente for pensar, né? A opinião da população é dada pela televisão. É a mídia que determina o que as pessoas pensam, não são as próprias pessoas, né? E no mercado financeiro acaba sendo assim. Só que depois que tu teve essa clareza de que realmente não precisava, aí a coisa muda completamente, né? Mas é bem difícil. E eu acho que assim, ó, todo mundo passa por essa fase. Eu passei por essa fase de que eu ficava sempre antenado. Meu Deus! Nossa, cara, cada coisa... Eu já perdi festa, eu já perdi aniversário, preocupado com investimento. Eu já passei férias. Eu passei, acho que umas duas semanas enfurnado, só em volta de investimento, porque eu estava com medo de perder dinheiro. Acho que isso faz uns 4, 5... Não, faz uns 6 anos já, eu acho. E aquilo me fazia tão mal que com o tempo eu comecei a ver, meu Deus, tem alguma coisa que tem que ser diferente. E aí foi aí que eu comecei a buscar mais coisas, e aí eu aprofundei, comecei a buscar mais, e deixar até o cenário pior, até eu conseguir encontrar uma solução. Só que eu acho que isso é algo que todo mundo passa, né? Só que cada um chega no momento que decide. Porque é a hora do basta, né? Ou eu vou me entregar isso, ou eu vou fazer diferente. E que legal que tu fez diferente. Porque tu via a bolsa como algo totalmente difícil, que precisava acompanhar notícias, ficar sempre antenado, só que tu não tinha tempo. E aí que eu entro com outra pergunta pra ti. O que que te levou a decidir entrar no programa? Então, eu não ia pra renda variável, né? Eu comecei a entender o que a minha amiga falava pra mim. Começou a fazer sentido o que ela falava pra mim. Só que eu não dava o passo de investir em ações, porque eu não sabia escolher. Né? Então, eu... E me incomodou. Começou a me incomodar, porque você me fez essa pergunta, se me incomodava. Até então, não. Mas quando você vai saindo da ignorância, né? Você vai adquirindo conhecimento, você já começa a ficar incomodada com aquilo. Eu não queria investir pela dica de ouro. Eu não queria investir porque todo mundo tá investindo. Eu queria entender o que que eu estava fazendo. E eu sou muito curiosa. Eu gosto de falar, olha, eu invisto nessa empresa, por isso, por isso, por aquilo. Então, um dos motivos, né? Foi do programa, foi essa questão. De eu conseguir entender o beabá de uma forma clara. Que é outra coisa. Porque não basta a pessoa se prontificar a ensinar. Porque se fala muito da falta de educação financeira do brasileiro. E tem algumas pessoas que até se prontificam em ensinar. Mas ou ela aprofunda muito numa renda fixa. Ela fica batendo aquilo ali na renda fixa. Ou então, ela fala palavras muito complicadas. Agora, com uma clareza de informações, palavras simples, esmiuçando o conteúdo de uma forma muito clara, como você fez, realmente me chamou atenção. E aí eu falei, não, é isso aqui. Porque eu acho também, Vinícius, que a gente passa por um excesso de informações. Se a gente conseguir todo mundo do mundo de investimento, a gente acaba ficando, assim, perturbado. Que era como eu estava. Eu seguia muitas pessoas. E eu não conseguia formar uma opinião própria. Quando eu vi e me identifiquei com o seu método, eu parei de seguir todo mundo. E eu falei assim, é isso daqui. É isso aqui que eu me identifico. É isso aqui que encaixou pra mim. E foi isso. Essa questão de você esmiuçar, a questão da sua clareza nas palavras pra explicar e realmente conseguir absorver e eu poder fazer as minhas escolhas. Saber o porquê que eu estou fazendo essas escolhas. Isso é muito importante. Às vezes a gente... Ontem mesmo eu estava conversando com a Priscila, que é uma investidora sempre em alta que fez a live comigo ontem. E ela estava comentando que ela começou na bolsa seguindo dicas, pegou ali as top ações e aí ela foi lá e investiu e perdeu 50%. Perdeu metade do que ela investiu. E na real, quando a gente olha pra um investimento, a gente muitas vezes pensa que é sobre dinheiro. E essa é uma tecla que eu bato bastante, até por isso que está lá no banner da nossa comunidade, no Facebook, tem uma frase lá que ela distorce toda a visão que a gente tem sobre investimentos, porque é a minha visão sobre dinheiro. O dinheiro na real, ele é só um mecanismo. O dinheiro por si só, ele não tem muito valor. O que tem valor é o que o dinheiro pode fazer. Pela gente. Como assim o dinheiro pode fazer pela gente? Quando a gente segue dica, quando a gente segue recomendação, quando a gente investe por meio de fundo e atire a primeira pedra, quem nunca investiu por meio de fundo, que eu também já investi, a gente acaba terceirizando o nosso futuro pra uma outra pessoa. Por quê? Porque o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu estou construindo, o patrimônio que eu tenho, o patrimônio que eu estou construindo, nada mais é do que o que eu vou enfrentar no futuro. Se eu estou tendo um resultado bom, eu vou ter um futuro bom. Se eu estou tendo um resultado ruim, eu vou ter um futuro ruim. Eu vou fazer a minha família sofrer algumas coisas, talvez pela minha irresponsabilidade. E a gente não enxerga isso. E talvez, se tiver que ficar uma coisa aqui na cabeça de cada um que está aqui assistindo essa live, é isso. A gente saber que o resultado que a gente tem é sempre a responsabilidade nossa. E se a gente terceiriza pra outra pessoa, eu não tenho como reclamar de nada. Por quê? Porque eu não assumi essa responsabilidade. E quando eu assumo a responsabilidade de fazer, de eu entender o que está acontecendo, poxa, eu estou lidando com o meu futuro ali, com o futuro da minha família, com as minhas possibilidades, com as minhas limitações. Não, eu estou lidando com simplesmente X reais que eu vou lá investir. E é legal ter o perfil, essa tua característica, porque na verdade, todo mundo que investe deveria ter essa característica, na minha opinião. Porque tanta gente perde dinheiro por quê? Justamente por ir na onda. E no teu caso, tu não foi na onda. Tu ouviu falar, tu tinha um certo receio, e tu disse, ó, eu vou me preparar antes de ir pra a ação. E aí tu te preparou, foi pra a ação. E agora eu te pergunto, tu teve alguma dificuldade na hora de ir pra a ação? Teve alguma coisa assim que te freou? Que tu teve dificuldade na hora de aplicar? Como é que foi isso? Depois de ter assistido suas aulas, nenhuma. Você tava falando e eu tava pensando exatamente nisso. Que eu achava assim, tá, né? Vamos lá, você ensinou a fazer escolhas, né? E aí tem o meu caderninho aqui do curso, e eu parti pra prática, e eu, ah, entendi. Mas assim, eu ia e voltava na sua aula, prestava muita atenção, olhava os detalhes, ah, aí beleza, entendi. Então, a partir disso, da sua teoria, ir pra prática, pra mim, como ficou muito claro, eu fui acompanhando ali, abria o site, fazia as análises das ações, via o que que eu tinha, comecei a escolher as ações. tem todas as ações que eu almejava comprar, já tá comprada, eu falo, poxa, agora acabou. se deixar, eu fico rebalanceando, me olhando, avaliando. Pra mim, era, era um, era uma terapia. Pegar, olhar, analisar todas as minúcias das ações, e fazer minhas escolhas. E dá um orgulho danado da gente. A gente pensa assim, eu montei minha... Já me iria investir. ...seguir suas aulas, depois que eu vi seu método, e fui acompanhando, assim, fazendo esse paralelo com as aulas, e com a prática, pra mim, se tornou realmente muito tranquilo. Hoje faz tudo muito sentido. É igual eu falei, descurte novo. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas falarem sobre investimento, pra mim, é muito tranquilo. E tem outro detalhe sobre os profissionais do ramo de investimento, que eles querem nos tornar independentes dele, mas, infelizmente, não dá espaço pra todos investirem. Porque, às vezes, você chega numa determinada corretora e você fala, oi, eu quero alguma assessoria. Ah, a partir de tantos mil. E é, o que eu quero começar do comecinho. que eu tenha aportes pequenininhos pra fazer ali, que foi como eu te falei, eu comecei do zero. Eu não tinha um montante de dinheiro pra colocar lá no mercado financeiro, como eu faço até hoje, né, com a disciplina de ter os aportes mensais, mas foi de pouco que eu comecei. Então, o contante de dinheiro o corretor podia rir de mim, o que trava a gente mais ainda. É, faz total sentido, né? Antigamente, até a corretora, ela surgiu como uma solução contra o banco, né? Que o banco virou o malvadão do mercado financeiro, aí veio a corretora pra ser a... o mocinho que protegeu o investidor do vilão. Só que, querendo ou não, com o passar do tempo, a corretora acabou assumindo o mesmo modelo do negócio do banco. No banco, a gente tem níveis, né? Tipo, castas. Eu tenho até um patrimônio, eu sou do nível tal. Aí, cada banco tem seus nomes. na corretora acontece com o mesmo processo hoje, né? Antigamente era diferente. E o legal é que quando tu consegue investir por conta, tu não precisa ficar refém disso, né? Dessa assessoria. Porque, às vezes, querendo ou não, eu, a primeira vez que eu perdi dinheiro foi com assessoria. Não foi nenhum problema meu, sabe? Claro que o problema foi meu porque eu terceirizei. Mas eu perdi dinheiro justamente seguindo a orientação da assessoria. Então, eu acho que assim, nem isso salva, sabe? Quem sabe, quem sabe, esse problema é uma benção. Porque aí a gente tem que procurar conhecimento e aí sim a gente sabe o que tá fazendo. Seria melhor do que a gente ir direto lá, seguir uma assessoria, seguir uma indicação. Porque tem uma frase que ecoa na minha mente que nunca mais saiu, eu não lembro de quem que eu aprendi, de onde que eu aprendi. Que é, quem aprende não depende. Toda pessoa que depende de alguma coisa ou que depende de alguém, depende de algo, ela nunca tá tranquila. Ela nunca tá em paz. Porque ela depende, ela não é não sei se é autossuficiente o termo, mas ela não consegue andar com as próprias pernas. Ela depende. E toda pessoa que depende, querendo ou não, ela nunca fica 100% em paz. Não em todos os momentos. Quando as coisas estão boas, talvez ela fique em paz. Mas quando as coisas pioram, digamos assim, aí ela perde o rumo. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer naquele momento ruim ali. A mesma coisa que, poxa, eu lhe dar, vou dar um exemplo meu. Eu sempre falei em público, assim, desde muito cedo. Mas eu fui presidente de um clube de serviço voluntário quando eu tinha 13 anos. Até aquela época, quando tava tudo ensaiadinho, eu falava bem, eu falava direitinho. Quando eu tive que falar por improviso a primeira vez, meu Deus, tava me pegando numa situação diferente, eu não dominava aquilo, né? E quando a gente investe, é a mesma coisa. Se eu não tiver o domínio daquilo que eu tô fazendo, a primeira ondinha que vier, eu vou me apavorar. E, sabe, pra mim, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que, poxa, investir, o que que significa investir, né? Eu pegar uma parte do meu dinheiro, da minha renda, eu defini que eu vou destinar pros meus investimentos, eu vou investir aquele valor, eu faço sobrar, eu não espero sobrar, vou lá, coloco numa máquina, num mecanismo que multiplica meu dinheiro sem eu precisar trabalhar mais por isso. Isso, pra mim, significa investir. Então, eu preciso ter o domínio pra eu conseguir fazer isso funcionar, só isso. Às vezes a gente acha que, meu Deus, é um processo muito difícil, que é muito complexo, que é muito complicado. Claro, por tudo que a gente tem essa influência externa, né? Esse barulho que tem na internet, o que eu chamo de onda, de confusão, é tanta informação, é tanta notícia que, no fim das contas, acaba não ajudando em nada, é só encher a nossa cabeça porque falta clareza, né? Se falta, se tá faltando direção, a gente compensa em excesso da informação, excesso, 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 pra tentar ter uma clareza, né? Até o momento que a gente consegue encontrar, e a gente consegue tirar todo esse peso. Mas, eu gostei desse termo que tu falou, né? Descortinou. Descortinou toda essa complexidade do mercado financeiro. Porque isso é o que eu mais me proponho a fazer. É tentar deixar esse universo um pouco mais claro e mais palpável. E que bom que isso tá rolando, que isso tá acontecendo, que tá funcionando, né? A primeira hashtag que eu usei nas redes sociais foi do finances ao português. Na verdade, esse era o meu maior objetivo. E eu vejo muita gente entrando no mercado financeiro, entrando nos investimentos, começando a investir, mas sem essa clareza, né? Se a gente for ver, o número de investidores na Bolsa que saiu de um milhão foi pra três milhões. Mas será que todo mundo tem clareza do que tá fazendo? Eu acredito que não. Acredito que pouca gente de todo esse aumento tem exatamente clareza do que tá fazendo. E me surpreendeu tu falar que não teve nenhuma dificuldade. Poxa, que legal. Geralmente, eu pergunto isso porque eu gosto muito de mudar, de melhorar as aulas do programa. Porque eu gosto de saber as dores, né? Os problemas porque o nosso foco tá sempre no resultado. E se tu não teve nenhuma dificuldade, poxa, que maravilha. E como que você sente hoje, assim, investindo? Tranquila? Sem zero estresse? Tranquila, assim... Não é apreensiva ainda? Não sei. Não quero induzir a resposta. Não. Já é bem tranquilo, assim. Eu acho que, Vinícius, quando a gente tem... É o que você tava dizendo. Sobre clareza. Sobre ter clareza. E tudo na vida é assim. Quando você tem clareza do que você quer, fica fácil tomar decisões. Em tudo. E esse excesso de informações que eu havia falado e que você falou agora, isso só prejudica. Então, a partir do momento que você cria conexão e se identifica com alguma coisa, com algum método de algo na sua vida, eu acho que aquilo é o suficiente. Você não precisa, né, sair seguindo todas as pessoas e coletando informações em todos os lugares. E é a partir do momento também que você tem conhecimento, você sabe fazer as suas escolhas, né? Então, hoje eu tenho segurança. Hoje eu sei o que eu quero. E foram dois grandes aprendizados. Poder fazer as escolhas no mercado. Essa questão, para mim, de você ter o seguro da carteira, quando você falou isso, eu falei, gente, isso faz muito sentido. Então, realmente é uma luz que acende, é um descortinar mesmo. E a questão da planilha que você tem ali. Então, assim, é um curso muito completo. Então, a gente sai dali apto. Então, eu abro hoje aquela planilha de onde você coloca todos os investimentos, que por sinal você entrega mastigado para nós, é só colocar o número, é só alimentar. Então, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu preciso ter no final do ano, como que eu vou chegar nesse objetivo. Porque tem isso também. Às vezes, as pessoas vão colocando sem saber, sem ter um objetivo, uma perspectiva, sem saber quanto que ela vai precisar naquele mês para chegar no objetivo final dela de vida. Então, é isso. A partir do momento que você tem essa clareza, que você finaliza o curso e que você tem tudo sólido dentro da sua cabeça, te dá muito mais segurança para você fazer seus investimentos. E aí, o que está em volta é só ruído. Tem duas coisas que me marcaram muito depois dessa clareza que eu tive com o seu curso. Recentemente, teve uma coisa no mundo político aí que eu só fiquei sabendo por causa dos memes que estavam rolando e eu falava, gente, alguém me explica que eu não estou entendendo nada. E aí, depois dos memes, vieram alguns das pessoas que eu sigo nas redes sociais reclamando dos investimentos dela caindo por conta dessa declaração dessa pessoa e tal. Aí, eu entendi. Tá legal, eu vou dormir ali. Comigo está tudo em paz. Super preocupado. Nem olhei o que estava acontecendo. Nem olhei. E a outra coisa que marcou é que assim, eu não fico contando e falando das minhas coisas para as pessoas, né? E um dia, almoçando com o meu pai, a gente chegou num assunto de investimento. E aí, ele falou assim, não, Deus me livre desse negócio de investir em bolsa. Porque o fulano perdeu tudo. aí eu, vamos lá, pai. Por que que o fulano perdeu tudo? Aí foi quando eu comecei a conversar para ele, a abrir o aplicativo da corretora que eu invisto, aí ele, essa rentabilidade, isso é pirâmide. Que louco isso, né? Não, pai, não. Porque as pessoas são muito 880. Eu, não, pai, deixa eu explicar. Está vendo essa corretora que você conhece essa corretora? Eu conheço. Então, aí eu expliquei, fiz uma pincelada para ele do que que era e ele, nossa, é verdade. Eu falei, é, porque provavelmente o seu amigo foi na onda de alguém e foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi na onda do irmão que foi naquele boom da bolsa que teve em 2019 e ele pegou tudo o que ele tinha e colocou. Não sabia nem o que que estava fazendo. Quando entrou 2020, ele perdeu. Veio a surpresa. Veio a surpresa. É. Veio a surpresa. Tá. Tem um aluno que vai fazer uma live no domingo que aconteceu isso com ele, mas em 2008. Depois ele nunca mais voltou para a bolsa. Ele só voltou em 2020 quando encontrou o método. quando acabou vendo como todas as coisas funcionavam. Mas é, realmente. E tem um outro aluno que eu já fiz uma live que aconteceu isso com ele em 2005. Em 2005 teve uma queda forte também e aconteceu isso. E ano passado, e até chegou a comentar nisso, ano passado tem uma aluna do programa que ela, se eu não me engano, claro que não vou falar o nome dela, né, mas ela conversou comigo, se eu não me engano, ela perdeu 350 ou 400 mil reais. na bolsa por entrar assim e por dica mesmo. E não foi assim recuperado. Foi. Simplesmente foi. Não voltou, sabe? Ah, as ações voltaram a subir. Não, não voltou por ir em dica, sabe? Eram, se eu não me engano, tinham vendido, eles tinham vendido imóveis que eles tinham para colocar na bolsa. E aí deu todo esse transtorno, né? Então às vezes a gente acha que é brincadeira, mas na verdade não é. Só que não é esse bicho sair de cabeça, né? Na minha casa, eu tenho que fazer uma pergunta. Na tua família tu é a primeira pessoa a investir na bolsa? Sim. Assim, investir? Não seguir dica e apostar? Não, primeira pessoa. Primeira pessoa, que legal. Primeira pessoa. Na minha família também. E lá em casa, nos meus pais, né? Investimento era poupança em imóveis. Não existia mais nada na face da terra. O resto é pirâmide, alguma coisa, alguma aposta, algum cassino, é jogo de carta marcada, tem uma cúpula ali que sabe das coisas de ganhar dinheiro, o resto do mundo perde. E bem o que tu comentou, né? A gente tem muito essa história na nossa cabeça e eu, na minha visão, a gente não vive a nossa vida, a gente vive as histórias que a gente conta pra gente mesmo ou as histórias que a gente ouve. Então, o que a gente ouve, poxa, eu ouvi a minha infância inteira que bolsa é aposta, que bolsa é fácil você perder dinheiro, é difícil romper isso porque é uma crença instalada forte que a gente tem, né? Então, pra gente conseguir romper isso não é fácil e tem gente que acaba nunca rompendo. Mas que legal que tu tá conseguindo transmitir isso pra tua família, né? Tu tá sendo uma pessoa que tá começando, plantando essa sementinha e espalhando isso pra outras pessoas. Daqui a pouco vai ter uma pessoa ou outra que, quem sabe, teu pai que vai querer começar a investir e tu vai poder ajudar. Pois é, tomara, né? Porque eu acho que nada melhor do que você empregar bem o dinheiro. O dinheiro nosso é muito suado, né, Vinícius? E todo mundo trabalha muito pra poder ganhar. E todo mundo quer ter um futuro confortável, não adianta. E a gente pensando em ser previdente, né? A gente quer que o nosso dinheiro trabalhe, mas trabalhe de uma forma inteligente. E teve até um momento que eu tava fazendo escolhas das empresas, né? E eu tava na casa dos meus pais. Aí eu fui e chamei meu pai. Eu falei assim, pai, vem aqui, deixa eu te mostrar. Você conhece essa empresa aqui? Ele, conheço, claro. Empresa muito boa. Você investiria nela? Você tornaria sócio dela? Esquece os traumas aí dos seus amigos? Ele, sim. Aí é, então deixa eu te mostrar uns negocinhos aqui sobre essa empresa. Aí fui fazendo as análises, mostrando os números, eu falei, tá vendo que ela não é tão legal assim? E o quantidade de gente que tem dessa empresa, eu não coloco meu dinheiro aqui. Aí eu falei, é por isso que perde, pai. Tem que ter clareza, tem que ter conhecimento. Ele, ah, bacana. Ah, que show. Não é só o superficial, né? Não é só aquela primeira imagem que a gente tem. Porque o negócio não é difícil, né? O negócio é simples, só que eu tenho que sair do campo do superficial. Eu tenho que entender ali o que faz realmente a diferença. E aí eu analiso aquilo e pronto. Não é um negócio que vai demorar uma vida inteira. Tanto que o teu problema de tempo foi resolvido. Não porque tu conseguiu mais tempo, mas porque tu encontrou uma metodologia que não precisa ficar ali acompanhando e demandando muito tempo, né? É. Hoje tu consegue ter mais... Consegue fazer isso sem perder tempo, sem gastar muito tempo. Deixa eu te perguntar Anaíma, que resultados... Quando que tu montou tua quarteira? Lembra quando é que foi? Olha, eu finalizei... Mais ou menos assim. Eu finalizei ela completinha mesmo, do jeito que eu queria, no mês passado. Mas que eu comecei... Fevereiro. Isso. Aqui. É, que eu comecei a montar. Ela foi no ano passado, logo quando eu comecei a fazer o seu curso. Que eu comecei a reestruturar. Porque eu já tinha algumas coisas investidas, outra coisa também, é que o ano passado, com todas as quedas que tiveram, aí eu falaram muito em ouro, né? Ah, investi em ouro. Eu fui, coloquei meu dinheiro, não sabia nem o que eu tava fazendo. Não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas aí foi o ano passado, foi logo quando eu fiz o seu curso, paralelo ao curso, eu fui montando um pouquinho, um pouquinho aqui. e aí eu realmente consegui finalizar ela do jeito que eu quero no mês passado. No mês passado. Show. E como é que estão teus resultados até hoje? Faz pouco tempo, né? Mas se teu pai diz que é pirâmide, alguma coisa estranha aconteceu aí. Então, foram resultados muito bons mesmo. Eu tive uma perdinha porque eu tive que reestruturar algumas coisas. No ano passado, ainda antes de começar o seu curso, eu ousei em algumas coisas que eu tive perda e que eu acabei tendo que vender, sair. Então, eu ia perder. Então, isso acabou dando uma puxada na rentabilidade. Mas ainda assim, tá bacana. Tá bacana. Não, mas isso é legal, assim, tu não teve medo, sabe? Isso eu falo muito lá dentro. Quando eu vejo que eu tenho, por exemplo, eu já investi na bolsa, já tenho algum tipo de investimento. Eu vejo que não vale a pena, não adianta ficar me apegando. Ah, tô com 70% de prejuízo. Aceita. Quer perder o resto? Ou quer ficar na tensão e podendo perder mais ainda, sabendo agora que não é um bom investimento? E que legal que tu foi lá e tomou essa atitude. Tem gente que não. Tem gente que fica travada e se agarra ali, eu quero meu dinheiro de volta aqui, não entendendo que ela pode vender aqui, mesmo que dê um prejuízo, e investir numa outra coisa, num outro investimento que lá vai recuperar, né? O dinheiro não tem carimbo, não importa onde é que ele vem. Não importa o que ele vem, não importa que a gente consiga multiplicar o dinheiro, né? E essa é uma grande trava que as pessoas têm. Que bom que tu não teve. É uma grande trava. A gente quer recuperar o dinheiro naquele lugar. Pois é. Esperar recuperar pra poder vender. Mas aí você falou uma coisa. Quando que eu sei que eu preciso vender uma ação? Quando é que um investimento, sair de um investimento? Quando aquilo não tá fazendo sentido pra você mais? Eu falo, caramba, eu vou perder, mas eu vou perder pra reestruturar de uma forma que eu vou ganhar lá na frente, né? Então, assim, é claro que a perda, não tô falando de perda, perda, exorbitante, ainda tá bacana uma rentabilidade, sabe? Mas pra fazer essa reestruturação, que hoje faz total sentido pra mim. Mas eu já sabia que eu ia sair. Eu só estava esperando realmente finalizar todo o conteúdo do seu curso pra eu falar realmente, isso realmente não faz sentido pra mim mais. Ah, show. Não, isso é bom, né? Até eu sempre, e uma coisa que eu destaco acentua, né? Foi lá, assistiu. Quando foi analisar, reassistiu. É impressionante. Todos os alunos com melhores resultados, eles não assistem só uma vez. Eles vão lá e assistem pelo menos duas vezes. Pelo menos na parte prática, ali, onde tem que ir pra ação. Olhar a aula prática, olhar o checklist, vá lá e volta. Porque é normal, não sei se você já percebeu isso, provavelmente já. Mas quando tu assiste uma vez, tu vê uma vez, é uma coisa, é tipo olhar um filme. Quando a gente olha uma vez, a gente tem uma percepção. Vai assistir de novo, vai enxergar outras coisas totalmente diferentes que não tinha visto antes. É tipo ler um livro, vai ser exatamente a mesma coisa, né? E quando a gente tá na hora de investir, igual, qualquer aprendizado, qualquer conhecimento. Se eu assistir uma vez só, eu não vou captar tudo na primeira vez. E eu voltando lá, pelo menos pra me assistir na hora da prática, vai fazer toda a diferença. Vai me dar ainda mais clareza. Sim, às vezes eu abria... Com certeza. E às vezes, por exemplo, você tá parado pensando em alguma coisa que você falou e depois você tá falando já outra coisa. Então, eu tenho que usar a forma gravada a nosso favor, que a gente pode pausar, voltar. Muitas coisas das aulas práticas, principalmente a questão da planilha. Eu abri a planilha no meu computador e vi a aula pelo celular pra poder ter esse acompanhamento pra eu realmente entender. porque é uma ferramenta muito boa, especificamente a planilha, que eu quero dizer, que você dá tudo ali pra gente de mastigado mesmo, pra gente dar continuidade na nossa carteira e no rebalanceamento. Mas você não entendeu o porquê que tá acontecendo ali, né? E eu sou meio apavorada. Eu gosto da prática logo, sabe? Eu sou meio apavorada pra ir pra prática. Aí eu abri a planilha e falei, não acho que eu consigo entender o que o Viníci tá querendo dizer aqui. Aí eu fui apanhando. Então eu falei, não, peraí que eu vou voltar na aula dele ali pra conseguir entender. É, o bom daquela planilha ali é que ela, basicamente, a gente informa. Ela é um funcionário nosso, né? A gente informa o que quer e ela informa. Ok, então faça isso. Ela é genial, gente. Ela é genial. E se eu fosse fazer aquilo sozinha, eu ia sair. Então é o que eu vejo, assim, o valor agregado de tudo isso que tem ali, além do conhecimento do descortinar as ferramentas, sabe? Eu acho que... Mas é uma praticidade, né, Vinícius? Eu acho que todo mundo quer praticidade hoje em dia na vida. Então pegar aquela... É uma ferramenta incrível. Aquela planilha sua é ouro. Ah, que show. Que bom que ajuda, né? Porque, na verdade, tudo ali é pra poupar tempo mesmo, né? Pra fazer com que a gente não consiga... Não precisa extrapolar ali a casa de meia hora, uma hora por mês pra investir. No máximo, se eu for o mais... O mais criterioso possível, eu usar ali uma hora por mês no máximo, porque a gente tem que dar atenção pra outras áreas da vida, né? Investimento é pra ele trabalhar por nós, não a gente ficar trabalhando por ele. A gente tem que dar atenção pro resto, trabalho, relacionamento, família, pra gente. Enfim, o investimento não pode me tomar muito tempo, senão eu não tô investindo, tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa totalmente errada. Tá errado esse negócio de investimento se eu tô gastando tempo. E eu não sei se tu quer, se tu pode falar, mas quanto mais ou menos está tua rentabilidade em 2021, que foi quando tu começou a montar conforme o método. Se não quiser falar, tudo bem, tá? Não, tranquilo. Em termos percentuais. É, é, é. Eu te dei essa reestruturada aí, que... Mas hoje ela tá em quase 8%. Quase 8% nesse ano de janeiro pra cá. Sim. Até agora. Agora me diz assim, Naima, eu tô olhando aqui as ações. As ações no ano, elas estão caindo. Como é que isso é possível? É, eu vi isso já. É, né? Estão caindo 8%. Como é que isso é possível? A minha maior alegria é quando eu vejo... Aí ele... A minha corretora já compara com o CDI. Eu falei, sai CDI. Eu quero o Ivovespa aqui. Aí eu falo, ah, gente, Ivovespa tá só... Tá interessante isso. É só caindo. E aí... Aí eu penso assim, 8%? Poxa, eu quero mais. Porque tava mais, né? Só que eu fiz essa reestruturação. Aí, pô, eu quero mais. Aí a hora que eu mudo lá e coloco o Ivovespa, eu falo, ah, tá. Tô no caminho certo. Agora eu entendi o valor de 18%. O bom é que tá o 8% com sinal de mais. Não tá com sinal de menos que nem é o do Ivovespa, né? Deus me livre. Deus me livre. Vou ter que fazer uma pergunta retórica, assim. Só pra cumprir a tradição, tá? Porque o teu resultado nesse período de tempo já diz isso, né? Mas tu efetivamente consegue ver nos teus investimentos, mesmo com as ações em queda que tu tá sempre em alta, que tu consegue ter rentabilidade nas altas e nas quedas da bolsa? Sim. Esse dia, por exemplo, que eu citei, né? Que tava todo mundo amboroçado aí, culpando o político tal que derrubou o mercado no dia. Aí eu falei, gente, só de curiosidade, deixa eu dar uma olhada como tá esse cenário. Aí abri o home broker do dia e vi lá o que tinha acontecido. Nossa, realmente foi uma declaração deve ter sido importante. Aí fui pra minha rentabilidade. Nada mudou. Não mexeu nada. Tá tudo certo. Nada. Poxa, que legal. Eu lembro, eu até tô procurando aqui, ó. Tu me mandou um print e ali em janeiro... Janeiro, janeiro. Ah, aqui, ó. Eu vi. A rentabilidade relativa do CDI. 6.400% do CDI. Era. Poxa, 8%? Não, isso aqui dá 6.400, dá 64 vezes, né? É. Nessa época aí a minha carteira tava com 10%. Foi o dia que eu mostrei pro meu pai e ele falou isso é pirâmide. Só no ano. Como assim? Num mês. Porque janeiro, um mês, né? 10%. É isso que é legal da renda variável, né? E eu não quero falar assim não, vai ser 10% ao mês. Não, gente. Não vai ser 10% ao mês. Mas o legal é que assim, ó. Quando tu te blinda das quedas, tu tá blindado ali das quedas e tu tem alguns meses que tu tem uma rentabilidade bem grande, alguns momentos, alguns trimestres, poxa, isso faz tu acelerar em busca dos teus objetivos? Absurdamente. Se a gente for pensar assim em 8% até agora, né? Antes tava 10%, agora tá 8%, é normal ter essa oscilação de curto prazo. Se a gente for pensar em 8%, gente, isso é 4 anos da poupança ainda. E a gente tem 1 trilhão na poupança. Tem muita gente na poupança ainda. Sendo que tem como a gente investir de uma forma segura, previsível, não com 100% de previsibilidade, mas uma forma super previsível na Bolsa de Valores, que é usando essas ações, os seguros, as antiações, e a gente tendo ali uma humildade, colocando a sandalinha da humildade, não querendo prever o futuro, apostar naquele que vai subir, a gente parar de sonhar, começar a ser adulto, parar de sonhar com unicórnio, utopia, deixa pra trás, já passou, isso aí é a fase da infância. A gente encarar esse negócio mesmo como um investimento, como realmente é. Tem um outro detalhe também, Viníci, que eu acho que a confiança ela também dá maturidade emocional pra gente investir, porque existe um lado emocional da parte de investimentos, né? Existe. Inclusive, ouvi de você que eu selecionei a ação, a empresa é boa, mas ela tá caindo. Significa que ela é ruim? Não. Não significa que ela é ruim. A gente precisa ter esse olhar de longo prazo, mas que se a gente não tiver clareza do que a gente tá fazendo, rapidinho a gente fala, eu vou vender essa ação aqui porque ela não tá rendendo não. Com seis meses, a gente fica querendo aquele resultado ali. Mas além de ter todo um conjunto, a gente precisa pensar a longo prazo e esperar que isso tudo assim amadureça. Mas é importante que isso aí traz também essa segurança emocional na hora de investir. Você sai da manada, né? É, isso é muito importante, essa parte emocional. É por isso que até lá dentro do programa, a primeira parte do programa, o primeiro módulo ali é só a preparação pra investir. Até algo que tu comentou lá no início que eu esqueci de enfatizar, né? A questão do planejamento, de eu saber onde eu quero chegar. Hoje, algumas pessoas me perguntaram, Felício, quanto que eu invisto em cada coisa? Quanto por cento aqui, quanto por lá? Eu não sei. O que que tu quer da tua vida? Como que tu te sente bem investindo? Tu é mais arrojado? Tu é mais conservador? Como que seleciona cada coisa, sabe? Se a gente não tem clareza de onde quer chegar, eu vou citar algo que é super clichê aqui, mas que é verdade. Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Sabe? E se eu pego o caminho errado, eu não vou chegar onde eu quero. Quem sabe eu tô caminhando em rumo a algum lugar que, poxa, eu vou chegar diferente. Eu costumo citar muito que eu era militar, né? E eu fazia orientação e eu era péssimo em orientação. Porque eu queria chegar rápido. E a orientação, a gente pega, a gente orienta a bússola e vê onde é que tem que ir. E eu orientava mais ou menos e queria ir. Eu só queria chegar. E aí, quando eu chegava lá no lugar que é bem mais distante, por eu ter errado um pouquinho a direção, eu chegava num lugar totalmente diferente. E eu chegava depois de todo mundo. Porque eu queria, eu tava focando no lugar errado. Eu não tava focando onde eu tinha que focar. Que eu focar na direção. Depois eu focar na velocidade. E essa questão do planejamento, até acho que ajuda a tu ter controle emocional. porque sabendo o que que eu quero, ou pelo menos definindo ali, tendo uma ideia exatamente do que que eu quero, sabendo o quanto de dinheiro eu preciso pra chegar nesses objetivos, quanto eu tenho que investir por mês pra chegar lá, quanto que eu tenho que ter de rentabilidade pra chegar lá. Poxa, isso me dá uma tranquilidade de, opa, eu sei o que vai acontecer, eu não sei exatamente como vai ser o meu futuro, mas eu sei o que que eu tô construindo. Eu sei se eu tô indo na velocidade certa, ou se eu tô indo devagar, ou se eu tô indo rápido demais. Porque isso é um problema também. Eu ir rápido demais em direção a um objetivo futuro, talvez esteja fazendo eu deixar de viver o hoje. Então eu preciso investir não é eu ser um escravo por, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, pra eu ter um futuro bom. Senão não vale a pena esse negócio, né? Então essa questão que tu comentou da maturidade emocional, isso é muito importante. Porque às vezes a gente fica muito agarrado nisso, né? Na técnica, na tecnicidade. E parte da técnica só funciona se o emocional tá bem preparado. Senão a gente não consegue nem seguir a técnica, né? Por exemplo, esse caso da queda das ações. Poxa, é super normal. Eu, por exemplo, agora tô com uma ação em queda de uns 35%, mais ou menos. Olha o meu pavor. Zero. Por quê? Eu tô enchendo o carrinho dela. Porque ela, assim, tá estupidamente barata. Então se eu comprei um pouquinho antes, se eu já pagava antes, agora eu compro muito mais. Porque ela tá muito mais barata ainda. Só que quando a gente não tem essa maturidade emocional que tu comentou, a gente olha e se apavora. Quando não é verdade, a gente enxerga como o risco é uma oportunidade. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Faz diferença e faz sentido. Foram essas coisas que eu ouvia de você acompanhando seu Instagram que fez me dar essa segurança, essa vontade de ingressar aí nesse curso e ter esse conhecimento, investir com conhecimentos. Faz muita diferença. Bah, que show. E como que tu enxerga hoje, Naima, assim? Eu não sei quais são os teus objetivos. Tu não precisa abrir assim, ah, meu objetivo é tal, tal. Mas hoje, tendo essa rentabilidade de 8% aí em três meses, não quer dizer que vai ser 8 vezes 4 até o fim do ano. Mas tu já conseguindo ver essa potencialização, digamos assim, da tua rentabilidade. Como que tu enxerga, assim, os objetivos que tu definiu lá no início do programa? Como que tu enxerga o reflexo disso na tua vida, assim? Dos investimentos? Dos teus investimentos, da tua rentabilidade. Como que tu enxerga isso comparando com a Naima do ano passado que não tinha clareza nenhuma, que não sabia se ia ter resultado, que era mais uma... Tava com a cortina na frente ali. Eu acho que, na verdade, eu nem tinha traçado e claro os meus objetivos porque era tudo tão obscuro que eu achava que eu não me ousava a ter um objetivo ousado. Entende? Então, hoje eu vejo que quando eu coloco ali na planilha um número, eu penso assim, aumenta isso aí, garota. Aumenta isso daí, vamos lá. Então, eu me vejo com mais maturidade, com mais assertividade para fazer escolhas. e realmente alcançando o meu objetivo de uma forma mais leve, que eu acho que é uma das coisas que eu tenho na minha vida em várias áreas, é tentar levar a leveza para aquilo que eu faço. Porque, igual você disse, a partir do momento que se torna pesado, confuso, você vai acabando deixando de lado, você vai acabando negligenciando aquela parte da sua vida. Então, para mim, hoje, essa questão do descortinar, da clareza, do conhecimento, de saber o que eu estou fazendo, o que eu estou investindo, para mim, eu só vejo, eu só tenho a ganhar. Eu só posso não esperar menos do que uma reserva muito bacana ali na frente para eu diminuir meu ritmo laborativo, porque eu acho que parar é muito difícil, aposentar, mas diminuir meu ritmo, ter independência financeira, não ser escravo do dinheiro, todas essas coisas aí que eu acho que ninguém quer, mas ninguém quer ir aí. Então, hoje, eu me vejo tendo essa condição de fazer isso por mim. E isso, automaticamente, te deixa orgulhoso do que você está fazendo, porque você está fazendo algo por você. Então, vira ali uma questão, um ciclo de satisfação mesmo. E antes, pelo que eu entendi, antes tu não comentou uma frase que ficou gravada na minha cabeça. Eu não contemplava ousar. Talvez tu não imaginava que fosse possível, que hoje tu enxerga que é só questão de tempo. Perfeito. Exatamente isso. Pensava pequeno. Trocando em miúdos, pensava pequeno. Eu não me permitia pensar grande. eu achava que até para as coisas que a gente já falou, das pessoas colocarem tudo como se fosse muito difícil ou inacessível, porque precisa de mil, milhões para poder ser um investidor da corretora tal, ou ter um acompanhamento do fulano, enfim. Isso já vai minando a nossa vontade. E aí, a falta de conhecimento ainda te deixa mais oprimido para você pensar grande nas coisas. E aí, eu fico feliz porque é o que eu falei também. O nosso dinheiro é muito suado para a gente colocar em qualquer coisa e perder. É muito triste você perder dinheiro. E uma coisa que eu penso é que dinheiro não aguenta desaforo. Então, a gente ganhar o dinheiro que está suado e que você vê ele trabalhando realmente rendendo ali em coisas bacanas e fruto do seu conhecimento daquela escolha que você fez, é muito bom. É muito bom, né? E isso até é um destaque, né? Pois é. Porque assim, é o teu resultado, sabe? Não foi a minha recomendação que gerou isso. Então, os parabéns são para ti. Até tu me comentou ali o dia que tu me mandou a foto. Deixa eu ver. Eu até olhei agora na hora que eu fui ver, né? Tu falou, esse resultado é teu também. Eu disse, não, esse resultado é teu. Esse é teu. Eu só até dei a ferramenta. Quem foi lá, olhou para a ferramenta, pegou ela, refletiu, poxa, como que tem que fazer? Foi lá, revisou, foi lá e fez e gerou o resultado. Foi teu. E o que eu acho mais legal nisso tudo é que é só o começo, sabe? Tipo assim, o que tu aprendeu a fazer agora e que tu já está fazendo, tu vai replicar isso por meses, por anos, sei lá, se por décadas, não sei quanto tempo é. Cada um tem um objetivo, um tempo específico, né? Mas tudo isso que tu já está gerando resultado é só o começo. E tu não depende de ninguém. Simplesmente está contigo, está aqui e aí tu não depende mais de absolutamente ninguém. Até porque tu nunca me deu trabalho. Eu acho que tu não me fez cinco perguntas ainda, hein? Tem que me dar mais trabalho. Ótimo, eu acho isso muito bacana em você, Vinícius. Você é muito acessível. E eu gosto de pessoas acessíveis. Então, assim, a primeira mensagem que eu te mandei, eu imaginei assim, ah, nem vai ver. Caramba, que não. Batendo mó papo lá, muito bom. Porque às vezes a gente tem dúvida, por mais que a gente volte na aula, escute e tal, e tem uma certa assim, aquele bate-martelo, igual eu te perguntei de uma empresa específica, não sei se você lembra dessa empresa, que a resposta que você me deu foi bem... Eu falei, mas gente, será que eu estou tão errada assim? Porque às vezes é um conhecimento tão absurdo que às vezes você vai contra o que está acontecendo no mercado e você se acha errado. Mas não está. Aí eu falei, bom, deixa eu ver do Vinícius ali. Vinícius, essa empresa é assim mesmo? Aí foi a pergunta lá que você respondeu. E pior que é bem assim, e geralmente para a gente a gente se acha errado. É muito louco a quantidade de haters que eu tenho na internet. Se for as minhas postagens. Sério? Como é que não vai acompanhar notícia? Como é que não vai ver gráfico? É tu que não sabe ganhar dinheiro assim? E assim, é o mundo contra ti, mas está tudo bem. Porque quando tu sabe o que está fazendo, nada te abala. Quando tu tem segurança em algo, por exemplo, quando uma pessoa é segura de si, ela não se abala com nada. Pode me criticar, tá bom. Não tem problema, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou seguro de mim. Quando eu estou seguro da forma que eu estou investindo, no início dá, claro, é um processo. Estou começando a investir, é um processo que a gente vai mudando. Mas no início a gente se acha muito errado. Puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Por exemplo, eu quando comecei a implementar esse método, eu ficava assim, eu era escravo de notícia, total, total. E eu ficava assim, tá, eu não tenho que fazer mais nada. Ficou entediante investir para mim. E eu achava que eu estava errado, porque eu estava mexendo pouco. Só que na verdade era um processo de adaptação, todo mundo dizia o contrário. E eu estava lá parado, e eu, meu Deus, isso aqui não vai dar resultado. Será que vai dar? Será que não vai? E é um processo que a gente vai acostumando, mas muitas vezes a gente vai, para ter algum resultado, a gente vai ter que ir contra a maré. Porque a maré, se a gente for olhar o percentual de quantas pessoas ganham dinheiro na bolsa, gente, é 5%. A maioria está indo e vai perder. Se for pensar, por exemplo, só no campo do day trade, que é onde muita gente, acho que 500 mil pessoas ano passado fizeram day trade. Ano passado gerou 2 bilhões de perda, em 2020. Poxa, 2 bilhões não é pouca coisa para pessoas, para as pessoas. Então, ir contra a maré, se eu fosse dizer assim, poxa, uma dica para investir, até ver esse insight agora, uma dica para investir, faça o contrário do que todo mundo está fazendo, provavelmente vai se dar bem. Claro que não é o melhor caminho. É verdade. Não, mas eu entendi. Vai ser melhor do que ir junto. É, mas muitas vezes a gente se pega mesmo indo na contramão, assim, até dá para escolher as ações, sabe? Acho que se alguém olhar ali as ações que eu tenho hoje, falo assim, nossa, tipo, nunca pensei nessa empresa, quase ninguém tem, não é uma ação que as pessoas têm. É, exatamente, não é a ação as queridinhas. e por não ser essas, as queridinhas, as empresas mais sexas, mais expostas assim, é justamente isso porque a rentabilidade é maior. Porque o que todo mundo está olhando, todo mundo já olhou, todo mundo já comprou, já está precificado, digamos assim, já está no preço, aquela tensão que tem lá. Ontem, a Priscila comentava a mesma coisa que você comentou agora. As ações que eu tenho não estão na internet, não estão expostas por aí, ninguém quer saber delas e é justamente por isso que rende mais. Porque quando a atenção vai para ela, aí a gente já está posicionado quando vem aquele monte de gente lá querendo comprar. E se eu sei porque eu estou entrando aqui, não tem problema nenhum. E Naima, teve alguma coisa que passou na tua cabeça, assim, antes de entrar no programa que tem que dizer assim, não vai, não vai agora, sei lá, alguma pulga atrás da orelha, não sei se tu recente tinha me conhecido, já fazia mais tempo que me acompanhava, alguma coisa assim. Sinceramente, não. A minha amiga, não, assim, tipo, desconfiança? É, não sei, alguma dúvida assim, qualquer dúvida que tivesse na cabeça. Não, e olha que eu sou uma pessoa muito desconfiada, mas não, não, a Carla, essa amiga minha me apresentou, comecei a seguir, mas eu já tinha varrido o seu Instagram, total. Já? Assistido os destaques, e tudo. Só que, é, eu não, não tava acompanhando muita coisa, igual eu falei na época, né, e ela me mandou por direct o anúncio do intensivo que você ia fazer antes do curso, do lançamento do curso. E eu tava numa fase de me inscrever nessas coisas, não fazer nada, porque aí eu chegava, tipo, oito, oito e meia da noite, eu tava, tipo, muito cansada, se eu não tivesse ainda trabalhando. Mas eu falei, não, eu vou fazer, vou escutar o que ele tem, porque eu gostei dos destaques dele, gostei dos, 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 Ah, eu fui no YouTube também, eu assisti vídeos seus no YouTube. Falei, gente, olha o que esse cara tá falando, faz muito sentido. Aí, quando a Carla me mandou a questão da, do intensivão, fiz o intensivão, enfim, eu já tinha assistido muita coisa, fui no YouTube, eu já tinha visto muita coisa no, no Instagram. Então, de fato, eu, meu feeling ali foi que ia dar certo. Eu não, não tive nem muita confiança. e olha que eu sou muito desconfiada, mas não teve nada pra eu falar assim, ah, mas peraí, vai que você vai entrar? Não teve, engraçado se eu não fosse essa pergunta, que agora que eu falei pra pensar. Não teve. E o que que tu fez, tu tava te escrevendo e não participava, o que que tu fez participar desse evento especificamente? Ah, eu já tava... Foi o contato que tu teve antes? Não, na verdade, duas coisas, Vinícius, eu já precisava muito realmente fazer alguma coisa por mim nessa parte de investimento, eu já, já precisava. E a segunda parte foi que realmente eu me identifiquei muito com o seu método. É importante aí. Ah, que legal. É, bateria. Tá sinalizando aí. Mas, então, pra mim é isso. E eu sou, ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito desconfiada, mas desconfiada no sentido assim, que eu pesquiso tudo antes de fazer. Quando eu fiz a decisão, não foi uma decisão impulsiva. Então, eu já tinha conhecido seu Instagram, já tinha visto todas as suas postagens, o método, a forma como você falava, os destaques, os vídeos do YouTube, e gostei, me identifiquei muito com a metodologia, essa questão de você não precisar acompanhar notícias, de não ficar no home broker com o olho grudado o tempo inteiro, todos os dias, né, então, isso foi realmente o diferencial aí. Aí, quando eu decidi me inscrever no curso, eu já estava muito segura da decisão. Vai, que legal. e Naima, assim, eu ia fazer uma pergunta final. Tem alguma, que dica tu daria para a galera que está nos assistindo aqui agora? Do que tu fez, do que não fez, sobre investimentos? Se tu puder destacar, se tu uma coisa do que fazer ou do que não fazer, ou dos dois, tu que sabe. Uma dica que tu daria final, assim, para quem decidiu, a partir de agora, eu quero implementar o método investidor sempre em alta. Eu quero estar sempre em alta também. Que dica tu daria? Aprender. Aprender para você tomar, fazer suas próprias escolhas. Eu acho que isso é fundamental. Tenha o conhecimento. E a ferramenta do conhecimento vocês têm aqui. Estudem, se dediquem, absorvam isso, use a forma gravada como aliado de pausar, voltar e assistir mais de uma vez. Usa a forma como vocês têm de absorver conteúdo. A minha escrevendo, grifando. E apliquem. E tenha essa segurança. Eu acho que, se fosse resumir numa palavra, era isso. Conhecimento. Conheçam, sabe? Tenha certeza do que você está fazendo ali que não tem erro. Que maravilha. Naima, essa hora passou voando. Meu Deus. Passou mesmo. Caramba. Prazerzão conversar contigo, de verdade. Conhecer tua história, todo o teu processo. A gente nunca tinha conversado, né? Eu não sei se... Tua voz eu acho que eu nunca tinha escutado. Eu respondo por áudio, mas acho que tu mandou sua mensagem ali, nas perguntas. Mas muito legal esse bate-papo. Prazerzão falar contigo. Quem sabe a gente faz umas próximas lives daqui pra frente e acompanhar essa tua carteira, como é que vai estar nos momentos mais difíceis que estão por aí. Mas obrigado por conversar comigo, deixar eu conhecer um pouco a tua história e inspirar mais pessoas pra que também criem coragem, entendam o que realmente tem como investir na Bolsa com tranquilidade, com paz mental e lucrando nas altas e nas quedas. Com certeza. Eu que agradeço, eu fiquei lisonjeada com o convite de poder falar aqui do processo mesmo, do tabu que isso era pra mim e da forma como você descomplicou, descortinou, né? Isso daí. Que legal. E tô à disposição. Fico muito feliz de poder ter participado. Que show. Tô à disposição também, tá? Qualquer coisa é só falar. Pode me incomodar mais, me fez muito pouca pergunta. Pode incomodar mais se precisar. Não, eu sempre falo, o limite é 100 perguntas por dia. Mais que 100 fica complicado. Eu tô com crédito, então. Mas 100 por aluno, tá com bastante crédito. Então tá. Grande abraço, Naima. Outro, pra você também. Obrigado. Tchau, tchau.